Abertura Abertura E na bala Deixão recolhida Não tem Milho nem felicidade Em soluços Você vizinha Amor Que saudade E repente Em menos de fruto Você se transformou No fruto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Eu tenho que ser maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você vicia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar Amor, como é triste acordar E não te ver Alguém me falou E você me encarou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Teimando me avisar Canta, coxa, vai! Eu preciso partir Sei Que não vou desistir Nessa solidão Amor, como é triste acordar Para o meu coração O amor Eu preciso partir Sei Que não vou desistir Nessa solidão Amor Para o meu coração Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso partir Eu preciso partir Se foi mesmo você Teimando me avisar Segura-se a placa! Eu preciso partir Eu preciso partir Sei Que não vou desistir Nessa solidão Para o meu coração Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Se foi mesmo você Que não vou desistir Nessa solidão Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Que não vou desistir Nessa solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu não posso acreditar Não vou desistir Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar